Cerca de 40 equipes participaram na noite desta sexta-feira em Goiânia do segundo dia de fiscalização de distribuidoras, conveniências, bares e restaurantes para conter a disseminação do vírus da Covid-19. Foram 11 ocorrências por descumprimento do decreto municipal, 5 comércios foram multados e uma pessoa foi autuada por não usar máscara. Foram vistoriados bares, restaurantes e distribuidoras em diversos pontos da capital. Diferente da noite passada, os estabelecimentos estavam cumprindo os horários. As pessoas estão respeitando, começando a respeitar principalmente, sobretudo os horários. Ontem tivemos grandes problemas com as distribuidoras de bebidas e as lojas de conveniência. Hoje a gente já percebeu que essa categoria já está respeitando o protocolo. Além de denúncias de estabelecimentos superlotados e desrespeitando o decreto, as equipes receberam também denúncias de aglomeração e festa em uma carreta furacão, que circulava pelas ruas do Jardim Guanabara. A carreta foi apreendida e foi lavrada uma multa de 5 mil reais por promover a aglomeração. Essa carreta, a prefeitura recebeu inúmeras denúncias da população revoltada pela grande quantidade de pessoas que eles estavam carregando aqui nessa carreta, causando uma tremenda aglomeração. E o que nos preocupa, imagina a higienização de um local desse, como que é feita? É impossível de ser realizada e estava rodando sem autorização da prefeitura, sem autorização dos órgãos competentes e ainda contrariando todas as regras sanitárias que a gente está aí lutando para aplicar. De acordo com o decreto municipal, os bares, restaurantes e estabelecimentos similares que atuam na venda de bebidas alcoólicas devem fechar a partir das 23 horas. Já as distribuidoras e lojas de conveniência devem funcionar somente até as 8 horas da noite.